E olha, a história agora que você vai conferir começou em 2022 com a marca de menor, uma marca voltada para o público infantil, com peças exclusivas em tecidos naturais e confortáveis, prezando aí aquele resgate da cultura e da tradição. Mas devido às demandas, ela precisou mudar o público e a marca hoje atende à moda familiar, que é tudo que a gente almeja, né? No momento, sai todo mundo bonitinho, não precisa ser igual, mas todo mundo muito bem requintado, muito bem vestido, né? E no desfile de hoje a gente recebe a Heloísa Dantas. E agora sim, estamos aqui com a Heloísa Dantas, falando um pouco mais da sua história, mais uma vez para quem ainda não viu, sobre a transição de uma marca para outra que agrada a gregos e troianos porque envolve toda a família. Inclusive, ontem foi o Dia da Família, né? Sim, ontem foi o Dia da Família e a gente sentiu essa necessidade. A gente trabalhava com moda infantil, desenvolvemos algumas coleções voltadas para a família e a gente viu que esse público é um público bem seleto, é um público que gosta do linho, que gosta de recordar a questão da infância, a questão do bordado, a questão artesanal. E a gente tinha uma dificuldade, eu como mãe, eu sentia essa dificuldade de encontrar aqui em Teresina esse tipo de peça com esses estilos diferentes. Então a gente decidiu, como nós trabalhamos com produção própria, a gente tem a nossa fábrica, a gente trabalha desde a concepção do estilo até a escolha da matéria-prima, a moldura do estilo da roupa. Tudo pensado, né? Nos mínimos detalhes. A gente vai ver agora a primeira modelo, a duplinha que vai vir aí a Stephanie, né? Com a Maria Júlia. É isso? Confere? Sim. A Stephanie aí é a nossa modelo da agência The Was Models, é? Da agência The Was Models, arrasando. E ela tá com um vestido muito lindo, é um clássico esse vestido, né? E eu acho que cai bem aí pra todo e qualquer tipo de ocasião, né? Sim. É um vestido de tweed, é um tecido de algodão com elastano, onde esse tecido tem um caimento melhor na roupa, no corpo, deixa o corpo respirar. E é um vestido clássico que pode ser usado em ocasiões clássicas, assim como também casual. Um vestido bem casual, bem confortável, infantil. Você pode usar em vários lugares, em várias oportunidades, de uma forma mais casual. A Princesa Maria Júlia, dá um tchauzinho pra quem tá em casa e mostra o seu vestido, princesa. É Amanda? É que é que tem Maria Júlia. Olha aí a Amanda, né? Trazendo aí pra gente esse vestido com o botãozinho na lateral. Igualzinho, se ela fosse a mãe dela, dava super certo. Se fosse a irmã também, fica mais bacana ainda, né? Olha. E se a cliente tiver uma inspiração, pode te enviar também que você... Pode. Sim, a gente trabalha sob medida. Você pode levar a sua referência, assim como também a gente tem profissionais especializados lá pra tirar suas medidas, atender a sua necessidade, tanto no tecido quanto no modelo. Então a gente tem esse diferencial. Isso. Vamos agora pra próxima modelo, né? Que vai apresentar pra gente a rosa que vem com tudo, né? Nessa tendência do momento. Eu adoro. Agora, até se eu tivesse com uma blusa como essa, eu posso colocar a rosa que dá super certo, né? Sim. Ela é adaptável, né? Você pode utilizar ela também em outras peças. Vanderlei, seja bem-vinda. Trazendo seus filhos, é? Sim. Ai, que tudo, gente. Olha só. Exato. Eu não sei quem é mais bonita, se é a mãe, se é os filhos, se é a menina, se é o menino, que tudo. Dez mordidas, tá? E assim, você tá se sentindo super bem com o look, assim, né? Super requintado, material maravilhoso. Me conta. Aí é um linho, né? A mesma proposta, a gente também tem pro pai, pro filho, pra filha, pra mãe. Essa rosa, ela é adaptável, a gente pode remover, colocar numa proposta também, uma blusa mais básica. Esse listrado são as cores do momento, né? É. E é super diferente. Super diferente, confortável. E a Maria Júlia, é a Maria Júlia agora, né? Tem oito anos, é, você é a Maria Júlia, né? E ao lado o Denis, que é o irmão dela, é o Denis? É? Davi, olha só. O Davi, lindo também. O Davi Melo, tá lá embaixo aqui, ele. Oito anos também, mas não são gêmeos não, né? Não. A calça que ele tá vestindo é linho. É nosso linho natural. E às vezes a gente pensa assim, não, pro menino, pra criança, acho que não vai ficar muito legal. Ficou, foi perfeito, olha só. E ele é estiloso, eu gostei desses óculos dele. Tia Mônica vai dar um cheiro bem grande, viu? Minha gente do céu. Parabéns, Anderléia, pela família e parabéns pela criação, porque agora a gente vem com mais uma opção, né? Mais um look aí de princesas arrasando com a produção. Fala do Instagram, como é que funciona lá também, se quiser falar pelo direct, né? É. Uso Pá de Jarro, é nosso Instagram. A gente estava casada no Shopping Riverside. A gente trabalha... Não, vem aqui. Pode falando. A gente trabalha também sob encomenda. Não, gente. Segunda a sábado, de nove às 21 horas. Não, mulher. Esse aqui tem que falar do meu lado. Olha que coisa mais linda. Eu lembrei do vestido do batismo da Baby Lívia. Mulher, vocês estão lindas demais. Como é seu nome? Alice. E você? Maria Esther. Maria Esther? Sim. Coisa linda. Me conta. Olha só esse... Quantos anos? Três aninhos. E você? Sim. São primas, irmãs, amigas? Amigas. Amigas. Que amigas, viu? Vamos falar primeiro desse look aqui, dessa princesa. Gente do céu. Olha só. Você gostou do seu vestido? Sim. Você ia pra onde com ele, assim? Você ia pra uma festa, pro shopping? Onde é que você quer ir com ele? Até dormir, se for preciso, né? Me conta o que você mais gosta de fazer. Cantar, dançar, brincar? Eu quero brincar. De que que você quer brincar? De urso. De urso? Pois o gaete vai ser o ursinho, tá bom? Aquele ali é um ursinho vivo. Você quer brincar com ele? Não. Não? Olha só. E você? Gostou do seu vestido lindo? Sim. Você usaria ele pra ir pra onde? Pro shopping. Pro shopping. Ah, mas você ia pro shopping muito arrumada, viu? Ia arrasar. Ia lacrar, viu? O que você mais gosta de fazer? Brincar. De que? De boneca. De boneca. Pronto. Então, vamos falar do look dessas princesas, que aqui é um linho puro, né? Linho puro, linho orgânico. Olha que lindo. Peças exclusivas, peças únicas, riqueza de detalhes no bordado. A gente trabalha em parceria com a Associação de Artesanato, de Bordadeiras do Centro de Artesanato. Então, a gente tem esse estilo próprio, a gente tem essa exclusividade nas peças. E a gente trabalha esses momentos, né? Para momentos como batizado, casamento, aniversário. Mulher, eu amei. Já quero um desse aqui. Pra mim, pra Baby Livre, tá perfeito. Dá pra fazer pra mamãe também, né? Dá pra fazer em todas as cores. Você quer falar no microfone, né? Todos os tamanhos. Então, você vai cantar agora uma música pra encerrar sua participação aqui no desfile. Que música você quer cantar? Não é da galinha pitadinha com galo carijó, né? E qual vai ser? Bolo fofo, os três palavrinhas. Eu quero dar mamãe. Dar mamãe? Ah, do dia da apresentação do dia das mães, né? Pronto, põe o microfone e o palco é todo seu. Canta olhando pra câmera lá. Segura o microfone, vai. Eu não sei cantar. Você falou, ah, a apresentação da mamãe. Vai, faz aí a apresentação que você fez lá na escola. Eu não sei. Esqueceu? Pois canta uma música que você gosta. Qual é que você gosta? Eu posso fazer a amarelinha. O patinho amarelinho, pois vamos lá. Vai. O patinho amarelinho, resolvendo um ar de cor e doce. Isso, vai. E a sua, qual é que você falou? Borboletinha. Borboletinha. Aqui tá na cozinha? Isso, vai. Borboletinha. Borboletinha. Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti. Perna de pau. Olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. E aí, obrigada pela participação. Vamos lá e voltem já já, porque agora a gente vem com uma princesa com a mãe dela, que eu conheci lá no camarim, né? Mãe e filha, lindíssimas. E aí a gente vai mostrar essa outra opção para as mães modernas, descoladas e divas, né? Sim. É um cropped com saia em viscose, super confortável, casual, também pode ser utilizado de uma forma clássica, num momento mais arrumado, mais clássico e combinando a cor, porque não só o tecido, mas a gente faz essa combinação também de cores. A gente tem variedades de estilo, estilo moderno, estilo clássico, estilo mais casual, mais pujado e também a questão da personalização da peça, né? Se ela quiser personalizar essa peça através de um bordado, a gente faz essa personalização. Aplicação de uma rosa, de um laço, né? Sim. Essa é a vantagem. E outra, usando assim é uma peça, num outro momento, numa outra ocasião, já dá um outro estilo, né? Com certeza. Gostou, mamãe, desse look aí? Um arraso, né? E a filha, morta de linda, né? Manda beijo para quem está em casa e faz coração agora. Eu vi você fazendo coraçãozinho. Que tudo. Obrigada. Já já vão entrar todas na passarela, porque agora a gente tem mais um, né? Ah, encerrou? Então vamos lá. Agora todo mundo juntinho. Vamos mais uma vez falar sobre as redes sociais, né? Sim, a gente está com o Instagram Usopar de Jarro. Estamos localizados no Shopping Riverside. Temos profissionais lá esperando você para fazer, tirar suas medidas, para escolha do tecido. A gente testa também esse tecido. Então todas as nossas peças, elas são testadas. A gente trabalha com esse sentimento de família. Então todos esses looks que a gente trouxe aqui hoje, a gente também tem a opção. Isso. Pode falar, Ana. Todos esses looks que a gente tem aqui hoje, a gente também tem a opção do masculino adulto. A gente tem a opção do masculino infantil. E a gente tem a opção para toda a família. Então? Agora em julho, a gente vai comemorar o dia dos avós. E a gente está lançando uma coleção exclusiva para os avós. Ai, pronto. Já vou ficar de olho para poder a vovó da Baby Livre utilizar esses looks lindos. E a minha mãe apaixonada por linho. Inclusive no batismo dela, todo mundo estava de linho. Eu acho assim, chiquérrimo. E tem uma memória afetiva muito grande. Porque eu cresci vendo meus familiares. Meu pai até hoje usa calça em linho passado na goma, né? Na goma. Para ficar assim, perfeita a dobra. Eu acho tudo. Levanta porque eu quero falar do seu look. Você não vai embora daqui sem falar desse look lindo. Que eu achei um charme, né? Todo romântico, uma peça maravilhosa no cru, né? É, no linho cru. Bem confortável também. Dá uma rodadinha, olha só. Tudo de bom. Você tem filhos também, né? Tem, tem um rapaz. Já fez o look com ele também, né? Tem, tem um macacão desse vestido. Ele é unissex também. Olha aí. Isso. No linho cru também. Show. Então vamos aqui, né? Encerrar o desfile com essas beldades. Olha, tia Mônica amou conhecer vocês, viu? Olha que coisa fofa. Minha gente do céu, cheiroso, né? Parabéns. E agora pode ir aí com a estilista, né? Aqui na frente, saindo igual a passarela, né? Do São Paulo, o Fecho Week. Vamos lá. Palmas para as celebridades. Arrasaram no desfile. Tchau, princesas. Voltem sempre, viu? A TV Antena 10 vai ter que me dar um programa infantil, porque eu amo. Amo por mim, eu passava o dia todinho aqui, né? Amo por mim, eu passava o dia todinho aqui, né?